Muitas pessoas estão tendo problemas respiratórios, tá? Isso tá acontecendo no Brasil todo, aqui em Pernambuco tem esse agravante do sistema hospitalar com muito problema, principalmente pra crianças, né? Mas tem um problema que é rinite, um problema até comum. Pra falar sobre isso, nós vamos conversar com a médica otorrino-laringologista Ana Maria Correia pra ela explicar pra gente sobre essa rinite, causas, tratamento. Doutora Ana Maria, boa tarde. Boa tarde, Cardinô, boa tarde a todos. Eu tava até assim, comecei a rir porque é o seguinte, eu me lembrei, né? Que o pessoal durante o auge da pandemia dizia assim, dava um atixim, não, não é Covid, é rinite. Essa irritaçãozinha, né? Às vezes a pessoa fica coçando e tal, né? Isso. O que seria a rinite? É bem comum nessa época do ano mesmo, Cardinô. A rinite é uma inflamação mesmo que acontece na pele, por dentro do nariz. Quando bate alguma coisa que irrita, uma poeira, um mofo, em algumas pessoas uma mudança de clima, um cheiro mais forte, acaba dando uma inflamação nessa parte do nariz. E aí a pessoa tem coriza, espirros, obstrução, coceirinha no nariz. E realmente, muitas vezes, pode até confundir com sintomas gripais. É, exatamente. No local de trabalho mesmo, a pessoa começa a espirrar, coçar o nariz. Epa! Não, não é nada, não é rinite, né? Essa questão do diagnóstico de rinite é difícil ou não? Não, não é difícil, mas precisa mesmo de uma avaliação do otorrinolaringologista. Geralmente, a história clínica já é bem sugestiva para a gente, sabe? É bem específico dos pacientes. Mas, em muitos casos, a gente precisa realmente de exames para complementar, né? Tem essa questão da alergia, mas tem a rinite que não é alérgica. Como é que seria a alérgica e a não alérgica? Se você for perguntar para o paciente que tem rinite, ele já pensa que é alergia. Já chega para você dizendo, ah, eu tenho rinite, eu tenho alergia. E realmente não é assim. Grande parte dos pacientes pode ter a rinite alérgica, que é quando tem contato com aquela poeira, com o mofo. Os cinco principais grupos de alérgenos, insetos, tipo barata, mofo, pólen de plantas, epitélio de animais, os ácaros que estão ali na poeira de casa. Quando bate esses alérgenos dentro do nariz, causa a inflamação. Mas também tem a rinite vasomotora, que é quando tem a mudança de clima. Tem a rinite gestacional, que é a gestante, que fica com o nariz entupido só pela alteração do hormônio. Uma situação muito comum nas residências hoje, principalmente aquelas que foram alagadas, a água baixou, mas ficou tudo molhado. Úmido, né? É, úmido, mofo. Provavelmente os casos aumentam também por conta dessas situações. E muito. A gente orienta que sempre que puder, essa época do ano a casa fica mais fechada, abra a janela quando tiver um solzinho, bote o sol, vento para entrar dentro de casa, troca a roupa de cama sempre que possível, parejar bastante, tentar passar um pano para tirar poeira, botar tudo mesmo no sol para ajudar. Eu mostrei aqui até, se puder aqui o Felipe pegar a imagem, aquele negocinho que é o descongestionante nasal. Dizem que esse negócio inclusive vicia, viu? Vicia e causa rinite. E causa rinite. Não é remédio então para rinite. Não é para se usar, não. Ele causa efeito rebote, você acaba tendo que usar cada vez mais, inflamando mais o nariz. Usar isso aí não é bom. Agora, doutora, me diga como tratar a rinite, ou a alérgica ou a não alérgica. Primeiro passo que a gente pode fazer em casa, antes mesmo da avaliação do médico, é lavar o nariz com soro. A lavagem do nariz com soro todos os dias... Nada desse descongestionante. Soro é soro normal. Pode ser soro comprado na farmácia, soro fisiológico. Você pode fazer o soro caseiro mesmo. Aquele copo de requeijão, de água filtrada ou fervida, uma colherinha de café rasa de sal e uma colherinha de café rasa de bicarbonato. Você mistura aquele sorinho, dá para você lavar o dia todinho o seu nariz, manter a saúde do nariz em dia. Fora lavar com soro, tem algum remédio mesmo? Tem remédio mesmo só com orientação médica. Só, se for no médico. O que a gente pode fazer em casa é lavar com soro todos os dias, cuidar do ambiente, evitar o ambiente mais fechado, tentar arejar bem a casa, evitar... Se você se irrita muito com perfume, evite botar aquele perfume que irrita mais. Você vai descobrindo aos poucos o que é que causa a sua rinite.